Vem, tamo firmão, tamo firmão Essa é pra pegar ideia, pra depois nem decorar, irmão É um arquivo que tem que ser espontâneo Olha o sentimento, esse aqui é momentâneo Não é pra decorar de coreografia Não é desse jeito que porta a periferia Tem que ser a volte, tipo o Carlos Chega na ponte, sem ter embalo DJ Spike, chega os picos pais com cheiro de ralo O nosso rap é zica, não é embalo Toca no talo, carro e swinga Olha a família, o Spike, balança a moringa O moleque é zica, não toca Os bicos se tocam, se jogam Pipoca não fica, o noite fofoca na troça Eu vou falando rap verdade Esquecendo a ambição e também a vaidade No mundo de diversão e de liberdade A gente vai buscando a nossa mente a impunidade É, é, guerra pra fortificar DJ Spike nas quadradas e o tipo pra rimar A rima nunca para, o spread nunca para A vida é louca, a rima é louca, a gente é a joia rara Pra brilhar, pra trindar, pra checar, pra fortalecer É como diria, uma hora brilha e eu tô com você Pra brilhar no mundão de escuridão Pra deixar a pé de black, emburrados Vacilão em choque e nem os joque Que quiser quebrar o elo dessa correção Mas se for ficar a cada rima, a cada scratch A cada play, o MC em cada verso E o DJ em cada scratch Em cada back to back A gente se diverte, manda ideia dos moleques Que o crime não compensa Que a vida é muito tensa Que fortifica o hip-hop e não a violência E é pra fortificar A ideia quando é boa tem que se multiplicar E é pra fortificar E o spread quando risco sai pra skypar E é pra fortificar A rima quando é louca faz a cabeça suica É pro spread riscar Dançar e fa-isca na esquina Quando o filho riscar DJ com o Hulk falou Que não faz spread nos vinil Pra não machucar os discos dele Olha a brisa do tiozão Que simplicidade Que ali a união e não a vaidade News de verdade tava lá O hip-hop tava lá Insistir em me dizer no meu peito pulsar E eu tinha que acreditar E fortificar Em cada passeato eu tava lá na minha lá É desde 97 Eu era pivete Só tinha o Tiago e o Spike E a gente se diverte E o ministério do rap adverte A vaidade é muita A ambição não compromete Nada com ninguém Essa rima vou além Tô aqui tipo rimando E esse rap é do bem É do bem Vou além Você que chega e trinca Olha só como o menino Pega os toca e brinca Como se fosse um brinquedo Mas o trabalho é sério E acontece Desde muito cedo É disso que eu tô falando É o rap de raiz acontecendo e pulsando É a mente girando É o mundo pensando Telefônico pequeno Telefônico pequeno na mão e ele filmando A gente chega É o coletivo riso Valorizando a firma e o show que eu piso Salve Suíça Salve Maraca Salve Sempreville Salve Represa Salve Jardim Guarana E a gente vive E o rap trinca E o rap trinca Os moleque é zica E a cabeça swinga Gente não brinca em serviço Mas se diverte Esse é o rap Não tá na internet Porque não precisa mudar No Youtube Pra vocês falarem Várias vezes só curte Clica, clica lá Clica pra conectar Mas o tipo de verdade Clica e fica Sempre vai ficar Tamo firmão na missão Esse é o rap de raiz E pulsando em a emoção É miliano na liga Então pensa antes de criticar Pois essa é nossa vida Fazemos rap no país Do samba e carnaval Não é pra qualquer um E o bagulho é natural A gente faz o som É fã, 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 não é fenomenal É tipo pentágono É natural Semana azul no em 2007 Lembro desse dia Eu ainda era pipete Spike tava lá E tinha vários outros Mano lá Junto tava Bruno Tadeiro Pra portificar O elo da corrente Esse dia foi louco Foi 18 MC no palco E alguns passou-se um pouco Mas pra mim não importa O que importa É a celebração das portas Que abre e que comporta Vários manos em cada momento É o hip hop Pulsando E o nosso sentimento É o quinto Sexto Sétimo Décimo Elemento É a hip É o rap É o certo O nosso O argumento É o queto Sempre atento A tank Organizado É o rap Batendo Pulsando E os nossos chegados Fortificando Levanta na mão É É as irmã Que chega Tringando Junto com os irmão Chega Chega E dança Em beleza A pista E chega Da firma Com pressa Ó Vamos parar sem problema Esqueci que era da comunidade o tema